O patriota continua a ser um palco de uma batalha por causa de terrenos. Já há anos que é do conhecimento coletivo que há zonas proibidas de colocar inchada ou máquina para qualquer atividade construtiva. Escute bem daqueles que ainda estão com a mente de dizer que nós somos invasores. Nós não somos invasores. Nós entramos naquele terreno aí em 78. Em 78, quando chegámos, sobrevivíamos da lenha. Lenhávamos, andávamos a pé. Em causa estão alguns hectares que supostamente pertencem a um grupo de camponeses identificados como anandenga. Ao longo dos anos, algumas figuras surgiram com outros interesses, tendo criado formas de dispersar os lavradores. É dali onde começa o grande problema. Para travar a batalha, foram feitas várias diligências que, ao invés de melhorarem, só pioraram com a situação, até o ponto de serem detidas várias pessoas, incluindo um advogado. E a polícia está ali constantemente intimidada, fazendo disparos. Por isso é que nós estamos aqui. Estamos preocupados com um jovem que está detido sem nenhuma acusação. A mesma coisa que aconteceu comigo, a mesma coisa que o Pichu ontem disse. Ele recebeu a ordem do comandante para que detessem o maquinista. Nesta semana, houve novos episódios. Alguns agentes da Polícia Nacional, segundo o vídeo amador que tivemos acesso, invadiram o espaço tendo detido um maquinista contratado pelos camponeses para limpar o terreno. O que resultou num confronto entre ambas partes. Estamos todos o dia a sofrer, olha irmão, como está cheio de mosquitos. Nós não dormimos ali, eles vão ocupar nosso território todo completo. Nosso filho querem construir, não querem deixar construir, destruir as casas do nosso filho. Estamos casando para pedir socorro. Porque senão nós vamos pegar pedra, katana, vamos à luta. Estamos preparados para isso. O objetivo da conferência de imprensa do grupo de camponeses Anandeng foi de alertar as autoridades sobre o que pode vir a acontecer caso a situação continue como está. Então nós, por isso, nós queremos que a partir de hoje já ninguém, nem já a polícia não pisa no espaço. O que vai aparecer ali é só o Estado que vai resolver, nem mais o povo. Não querem mais polícia que pisa no espaço. Se o que vai aparecer ali, o Estado é que vai resolver. Quem aparecer no espaço, então o camponeiro vai se revoltar porque ele também nasceu. O espaço está a ser controlado nesse momento pelos camponeses? Está a ser controlado, sim. Por que está a ser controlado o espaço? Está a ser controlado porque eles, às 7h, às 18h, estão a levar cliente para mostrar. Então se eles alegam que nós somos vândalos, por que é que eles vão à tarde para inventar o espaço? Nós estamos lá constantes. Não tiram os vândalos. Os vândalos são quem? São eles, não é? Então não pisam no espaço. E vai acontecer aí depois o governo vai tomar medida. Anandeng já não quer negociações com o Lar do Patriota no litígio de 3 hectares que alegadamente pertence aos camponeses associados.